Música Podemos mentir pra tudo e pra todos Podemos fingir pra tudo e pra todos Podemos ser outra pessoa Podemos ser tudo, podemos ser nada Podemos enganar a tudo e a todos Mas a nós mesmos, não A nós mesmos, não Mentir pra tudo e pra todos Mas pra nós mesmos, não A nós mesmos, não Música Estou cansado de tanto entender Suas mentiras mal voltadas E afinal junto com você De todos os pecados que se arrependeu Achando que algum dia eu poderia esquecer Só se são perdidas Não adianta se esconder Não mais Você está no lugar Mesmo em mim o sentido e a razão Aceitar e mudar Aprendendo a dizer não Não vou julgar Nem condenar Suas respostas falsas nunca dizem nada Mas vou perdoar Sem acreditar Em suas verdades Só se são perdidas Não adianta se esconder Não mais Você está no lugar Mas em mim o sentido e a razão Aceitar e mudar Aprendendo a dizer não Você está no lugar Mas em mim o sentido e a razão Aceitar e mudar Aprendendo a dizer não